Temor a Deus é o princípio da sabedoria E eu fiquei meditando nisso porque a gente ora muito por sabedoria E é muito bom, a gente tem que ter, mas o que a gente precisa entender é que sem temor a Deus a gente nunca vai conquistar esse lugar Sem temer ao Senhor a gente nunca vai ser sábio Porque não adianta eu ser o mais inteligente, não adianta eu ter toda a ciência Se eu não tiver sabedoria eu não vou saber tomar as decisões corretas As vezes você tem tudo, as vezes você estudou, as vezes você fala E cara, a sua vida simplesmente não flui e não vai fluir Porque ser inteligente não te faz sábio, ter coisas também não te torna sábio Então a forma certa de buscar sabedoria não é simplesmente dobrar o joelho e dizer Deus me dá sabedoria porque eu quero sabedoria Mas é literalmente orar pedindo ao Senhor, Deus me dê temor ao Seu nome Porque conquistando o temor ao Senhor a sabedoria vem junto Se eu não temer a Deus, não tem por que Ele me dar sabedoria porque eu vou decidir errado todas as vezes Temendo a Deus eu conquisto além de sabedoria o privilégio de me sentir ainda mais amado por Ele